O trabalho segue em São Momédio, uma cidade de muitas histórias, povo de coragem e um gestor comprometido em implantar uma nova realidade na cidade. Prova disso são as inúmeras obras em benefício da população inauguradas neste 1º de maio. A comemoração do aniversário de 67 anos de emancipação política do município começou cedo e em grande estilo com a inauguração do Centro Cultural de Picotes, na zona rural de São Momédio. O espaço abriga objetos de museu, obras de arte e agora faz parte de forma definitiva do cenário cultural da vila mais famosa do Brasil, admirada por moradores e visitantes. A solenidade contou com a presença de autoridades políticas locais e da região, além do deputado federal Efraim Filho. E não parou por aí. A comemoração para fechejar a data foi marcada pela entrega de várias obras importantes para o progresso de São Momédio, feitas com recursos próprios e em parceria com os governos estadual e federal, como destaca o prefeito Humberto Jefferson. Para mim é uma alegria muito grande, como filho de São Momédio, que ama essa terra, mesmo em meio à pandemia, com as limitações que ela nos impõe. Desde o ano passado, o São Momédio continua sendo um canteiro de obras e com a grata satisfação a gente dá o pontapé inicial aqui com a entrega do nosso Centro Cultural, na nossa histórica vila de Picotes, para dar o suporte e mostrar as nossas potencialidades, tanto na área da cultura, como na área de esporte e lazer. Além disso, estaremos entregando obras que perfazem mais de 5 milhões de reais no dia de hoje, em todas as áreas, na cultura, na saúde, na infraestrutura. Isso faz com que a gente tenha a certeza absoluta que está no caminho certo e vamos continuar tirando muito mais sonhos do papel. A gente tem esse cuidado com o erário público, cabe aqui também lembrar da parceria, tem obras entregues hoje com recursos próprios, tem obras entregues hoje em parceria com o governo federal, com o governo estadual. Então, todos aqueles que estão envolvidos para que São Momédio desenvolva, cabe aqui o nosso agradecimento e parabenizar todos os nossos munícipes pelos 67 anos de emancipação política. O deputado Efraim Filho falou da satisfação em ver os recursos das emendas parlamentares investidos em projetos grandiosos e comprometidos com o bem-estar social. São Momédio que cresce, se desenvolve, a cada ano que passa fica mais bonita e se desenvolve a cada dia mais. E a gente tem muita alegria em ser parceiro político, administrativo, contribuir para trazer essas obras, ações, investimentos que têm ajudado a melhorar de verdade a vida das pessoas. São o prefeito Jefferson, o vice-prefeito Chaguinha, estão todos de parabéns e a gente fica orgulhoso de saber que manda recursos para cá e esse recurso é utilizado para a melhoria de vida da população. O vice-prefeito de São Momédio, Chaguinha Lopes, reforçou o compromisso da gestão em trabalhar para trazer cada vez mais desenvolvimento ao município. Hoje é um dia muito gratificante, muito emocionante para a gente. Estamos revivendo a história, resgatando a história, mas ao mesmo tempo, inaugurando todas essas obras que trazem o desenvolvimento para a nossa cidade, nós estamos fazendo o futuro. São Momédio está no caminho certo, está no caminho do desenvolvimento e devemos nos pautar sempre para trazer esse bem coletivo para a nossa cidade. A segunda inauguração foi a da base descentralizada do SAMU. O novo equipamento de saúde, localizado de forma estratégica, próximo à BR, vai agilizar os atendimentos e garantir a assistência rápida e de qualidade. Com recursos próprios, o prédio com estrutura completa e ambulância equipada, agora estão à disposição daqueles que necessitarem. Já era um sonho antigo que o prefeito Humberto Jefferson tirou do papel e com recursos próprios fez esse investimento que, na verdade, vai ser relembrado para o resto da vida. É um importante instrumento que salva vidas e dá uma resposta mais rápida a traumas, a acidentes, a queixas principais que a gente recebe ligações e, às vezes, vinha ambulâncias de Patos, de Santa Luzia, de outros municípios. Então, o prefeito Humberto Jefferson está ofertando agora esse serviço ao município. A presidente da Câmara Municipal de São Momédio e a enfermeira, Luísa Sátiro, enalteceu as obras entregues pela prefeitura, com destaque para as da área da saúde. Como enfermeira, como vereadora, como representante desse povo, eu me sinto muito honrada de hoje estar fazendo parte dessa história e de poder estar aqui presenciando a inauguração de todas essas obras. porque São Momédio, ao longo da história, muitas pessoas contribuíram para que hoje São Momédio se tornasse esse lugar bom de viver, com a saúde de qualidade, com a educação de qualidade. E hoje, inaugurar essas duas obras, para a gente, é uma satisfação, principalmente quando se trata de obras para a saúde, porque a saúde é a prioridade das prioridades. A alça rodoviária Nelson Almeida foi a terceira obra do dia, inaugurada pelo prefeito Humberto Jefferson. A construção, em parceria com o governo do estado, vai permitir melhorias no tráfego de veículos pesados, redução de acidentes, mais acessibilidade, desenvolvimento para os bairros ao entorno e valorização dos imóveis daquela região. Uma unidade básica de saúde modelo também foi inaugurada. A UBS, Áureo Clemente Guedes, que conta com estrutura ampla e personalizada para cada equipe que faz parte da saúde da família, já começa os atendimentos essa semana. Seu Dárcio Guedes é filho do homenageado que leva o nome da unidade. Ele falou da gratidão pela escolha do nome do pai. Trazendo neste velho peito um coração transbordante, de muita alegria, de muita satisfação e de muita gratidão à gestão municipal. E creio que, com os pés no chão e olhando para as estrelas, eu talvez veja meu pai neste momento, talvez sorrindo de alegria, a mesma alegria que eu estou sentindo, pela justiça e ter sido homenageado. Na área do esporte, o destaque foi a entrega do ginásio poloesportivo Ubentão. Com bola no pé, o momento foi marcado por descontração e, claro, chutes para balançar a rede e inaugurar oficialmente o espaço dedicado às atividades esportivas. Na infraestrutura, o canal de macro-drenagem Luiz Félix de Lima foi mais uma grande obra concretizada e inaugurada pela gestão municipal no dia do aniversário da cidade. Após a entrega das obras espalhadas por toda São Mamede, o prefeito Humberto Jefferson presenteou o município com mais um equipamento de saúde conquistado também com recursos próprios. Dessa vez, uma ambulância adaptada para atendimento médico, que será utilizada na zona rural. A programação comemorativa foi encerrada com uma sessão solene na Câmara de Vereadores. O encontro foi restrito por causa da pandemia e contou apenas com a presença de membros do Executivo Municipal, vereadores da Casa Legislativa, representantes dos ex-prefeitos da cidade e alguns religiosos. O pacote de obras entregues em São Mamede segue o ritmo dos planos para o futuro da cidade, com coragem para fazer o novo. Legenda Adriana Zanotto